Fala, conectados! Hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos para trazer para vocês algumas dicas, sugestões de aplicativos para vocês usarem no dia a dia, pode ser um app de produtividade, um aplicativo útil, ou às vezes até alguns joguinhos para se distrair. Esse é o app da semana que a gente vai começar falando do Upflix. O Upflix que está abrindo aqui é um aplicativo que você usa como um companheiro da Netflix. O que ele faz? Ele reúne para a gente que conteúdo está entrando diariamente e também saindo diariamente. A gente vai mostrar direitinho o passo a passo daqui a pouco. É um app que é assim, como eu estou mostrando agora, assim que você abre ele já traz essa lista do que está entrando no aplicativo de streaming. Ah, vale aqui mencionar, ele não é um aplicativo da empresa, a Netflix é um aplicativo de terceiros, mas que funciona assim em conjunto, trazendo essas informações. Nessa lista dos filmes, conteúdos e séries entrando, a gente já pode ver aqui no meio uma propaganda, ou seja, ele é um aplicativo gratuito que fica mostrando propaganda no meio, às vezes quando você abre ele traz uma propaganda em tela cheia, aqui no meio vem esses anúncios e você pode ou fazer um pagamento para não ter mais essas propagandas. Ele está disponível no Android e no iOS. Agora, voltando ao que ele oferece. Logo que você abre, está aqui a nossa lista de conteúdos novos. Ele traz aqui notas do IMDB e do Flickster, que é novidade. Ele traz também, quando você abre... Vamos abrir um conteúdo aqui. Ele informa o nome, claro. Ele traz também nota do Rotten Tomatoes, que esse filme aqui não tem no caso. O Rotten Tomatoes é bem famoso, o pessoal, ele pega notas da comunidade. Assim como o IMDB, o IMDB a galera deve conhecer, é bem mais conhecido com filmes, séries, etc. Ele oferece uma sinopse. Todo mundo sabe que as sinopses da Netflix são bem coisinhas e aqui a gente, às vezes, tem uma sinopse melhorzinha e, em alguns casos, os trailers. Não é todo conteúdo que aparece os trailers, mas em alguns casos já tem aqui. Então, você tem um resumo bem mais completo do que é aquele conteúdo quando você não conhece e tal, se você quer testar, assistir, você tem os links para acessar as análises da sinopse no próprio IMDB, no próprio Rotten Tomatoes ou ir direto para a Netflix assistir, que também funciona com esse botão, que ele funciona como um atalho que abre o app da Netflix no seu smartphone e já toca o conteúdo que você tem selecionado no momento. Então, vamos voltar aqui para a lista. Além dessa lista completa que você tem acessando a Upflix, ele também te notifica. Assim que entra novo conteúdo, aparece a notificação, se você não desligou, claro, avisando, ah, entraram dez novos conteúdos na Netflix ou seis, sei lá, o número que entrou, para você ver assim que entra e ver as novidades. É interessante também essa guia do que está saindo, para ver o que você tem que assistir antes que vai embora. A gente vai voltando, é sempre assim em ordem cronológica, o que saiu antes e o que entrou antes, etc, ele separa por data de entrada e de saída. O pessoal já deve estar reparando os botõezinhos aqui em cima para ajudar na sua busca. Você pode ordenar por notas do MDB, Rotten Tomatoes, o Flixster, você pode buscar um conteúdo aqui na Upflix, você pode filtrar por estilos, né, gêneros. E aqui nas opções que dá para remover a publicidade, dá para mudar o país, né, porque a Netflix muda dependendo do país onde você está, se você está viajando ou se você usa aquelas maracutaia, você pode mudar aqui para o Upflix ficar lá, alinhado com o conteúdo da sua região. E, por fim, um recurso que eu acho bem bacana para quem está indeciso, quer assistir alguma coisa, mas não sabe o que, ele tem um recurso de roleta, esse botãozinho fica aqui no canto, você escolhe um gênero, pode ser série, filme, etc, só um gênero, vamos pôr aqui tudo. E aí você escolhe notas mínimas no IMDB e no Rotten Tomatoes, vamos pôr aqui uma nota alta, quer assistir alguma coisa boa. Aí você me manda girar e ele traz um filme aleatório, ou série, baseado nessas especificações que você colocou, porque daí você pode assistir sorteado, ó, isso aqui tem uma nota boa em tudo, eu nunca ouvi falar desse filme para falar a verdade, o Thiago deve conhecer ele é do cinema. Bom, galera, essa aqui é a nossa dica da semana, é a Upflix, para a galera que curte a Netflix ficar aí antenado do que está entrando e está saindo e até conseguir encontrar mais facilmente alguns conteúdos. Para novas dicas, não deixe de assinar o canal do Mundo Conectado e conferir o nosso conteúdo, claro que é bom ativar o sinetinha para ser notificado quando tem novidade. Até a próxima dica, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.